Vamos ao quinto vídeo de dicas de spoilers do capítulo 1091 de One Piece após a Vinguetá. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista e temos mais dicas de spoilers do capítulo 1091 aqui. Mas antes, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos aqui no canal Spoilersista. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, o capítulo 1091 de One Piece está recheado, hein? Todas essas dicas vêm de quem eu chamo hoje de segundo melhor vazador, ou seja, são dicas deveras confiáveis. Na primeira dica, ele coloca uma imagem do Oda e escreve Absolute Cinema, ou seja, cinema absoluto, será um capítulo digno de cinemas, meus amigos. Podem elevar o hype às alturas. Bom, isso colabora muito com as próximas dicas que eu acho que vai hypear muita gente aqui. Na primeira dica, vemos o ícone de um macaco com um versus e alguém oculto ali. Um ícone gelado e um fogo. E na segunda dica, agora o Zoro, da mesma forma, e um novo alguém oculto com um versus, ou seja, teremos definições de luta para esse capítulo, para esse arco no caso, né? O que colabora muito com a dica do diretor que deu na quarta-feira que esse capítulo seria o início do Clímax de Egghead. Por isso as batalhas devem ser definidas nesse e no próximo capítulo, provavelmente. Na questão do Luffy, acredito que seja contra o Kizaru de fato. Apesar que o Vazador usou esse ícone de gelo e fogo. Se fosse o Kizaru, talvez ele teria usado o ícone de uma luz, mas aí ficaria muito na cara, né? Quem sabe ele só queria despistar mesmo. E já o Zoro, só temos esse gif mesmo, sem nenhum ícone. Quem será o adversário do Zoro, hein pessoal? Será algum vice, a um mirante? O mais provável, né? Mas todos os vice-almirantes que estão ali, eu não vejo nenhum que daria uma luta decente contra o Zoro no estado atual. A não ser que exista um vice-almirante ali que nós não vimos o poder ainda e ele seja muito forte. Bom, a não ser que não seja isso, terá que ter ajuda, ou esse vice-almirante contra o Zoro. Bom, temos uma outra dica que eu deixei aqui para o final. Porque ao mesmo tempo que ela é bem empolgante, ela vem de um vazador com um pouco menos de conceito, menos conhecido. E não achei outras confirmações com outros vazadores, então não é uma dica com 100% de confiança, tá pessoal? Mas eu vou deixar aqui. A dica é, eu sou o Monken de Luffy e fogos e corações. Como se o Luffy fosse me estar nesse capítulo. Enfim, o que o Luffy vai fazer? Será que ele vai encher de bolacha a cara do Kizaru? Será? Muita gente vai ficar bem nervosa se isso acontecer. Bom, essa foi a dica, tá pessoal? E muitos vazadores têm repetido que esse capítulo será simplesmente espetacular e como o início aqui do vídeo, coisa de cinema. Então, elevem o seu hype. Lembrando que teremos os spoilers iniciais na segunda-feira, o sumário completo na terça e as scans vazadas para leitura na quarta-feira. E dicas daqui pra frente, a qualquer momento, podem sair, fiquem ligados no canal. E aí, empolgados para esse capítulo? Deixa aí nos comentários o que você acha, quais os adversários, tanto do Luffy quanto do Jor, e quem sabe os outros também, se vocês quiserem colocar aí, coloquem o que vocês acham. Deixa o seu like aí. Até a próxima, valeu! E aí, vamos lá.